time do sacola contra time do luca, primeiro ó, é um x1 hein galera, primeiro é um x1, vamos ver quem foi escolhido ali ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e ali a gente já tem, sacola de um lado, chama a responsa ali, e o tour do outro lado, o tourzinho ali do outro lado hein, vamos ver quem faz a boa ali, vamos ver quem garante aí, é, garante aí as eliminações, quem garante ali realmente, vambora, e o sacola tá ali meu amigo, vambora, aí o sacola, vamos ver quem garante, vamos ver quem leva, e aí vamos ver quem leva, cara, é, 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 muito complicado, o sacola ele é um cara muito agressivo, o peluca também, o, o tourzinho ele é um cara muito experiente em x1, é um cara que quando ele pega a 12 é diferencial, entendeu, eu não sei se ele vai jogar de 12 também né, só que eu, é, eu não sei, eu não sei, ó, e o sacola, não sei não, aí ó, aí o tour, aí o tour ali ó, tentou aquela bala ali, o sacola aí que se movimenta, tentando ali achar o jogador, aí o tour tomou ali metade da vida, tem ali 154 de vida só, aí o tour tomou aí tentando ali destruir o gelo, e o tour jogando ali na tranquilidade né, o tour ali esperando galera, o tour ali esperando, aí fez ali mais um gelo, se adiantou, aí ó, a gente no x1 é gelo infinito tá, no x1 é gelo infinito, já no, no, no 4x4 aí não, no 4x4 é aquele gelo normal, as partidinhas ali, vemos aí o tourzinho, aí o jogador fez ali mais um gelo, vai o gelo mais rápido e voa bala, tipo um reload do recarregamento da arma, então esse é o ponto fraco da deserta, na minha opinião, e aí o, o tourzinho começou perdendo ali, mas é só o comecinho, vambora, aí o tourzinho fez ali mais um gelo, vai nesse aqui, vai nesse aqui, vai no sacola também, vai ali ó, tentando achar o pixel ali, o sacola, aí o gelo tá todo lugar né, é uma loucura, vambora, aí o sacola procurou ali ó, tentando aí a bala limpa né, tentando aí achar o jogador na hora certa, aí o tour ali tentou mais uma vez, mais gelos por ali, vai ali se movimentando, busca ali a posição um pouco mais atrás, tem que tomar muito cuidado, o sacola tá por ali também, e o sacola já abriu um a zero hein, o sacola já tem um a zero na conta, aí o tourzinho aí ó, aí passou meio no vazio ali, vambora, tem que ser sempre preciso galera, tem que ser sempre preciso, aí o tour, o sacola ali se adiantando também, procurando ali o jogador, o sacola realmente joga mais agressivo ó, o sacola realmente vai mais na caça, vai mais ali procurando, tentou na caça, o tour só aguarda, mais um gelo ali feito, o tour ali esperou, e agora o tour foi pra cima hein, aí o tour fez ali ó, tentou enganar na verdade, o tour ali tem um gelo, me enganou, me enganou, ele enganou, aí o sacola, aí o jogador vai pra cima agora um, é barreira ali ó, não tem nem um pixel sequer agora, é muito complicado ali viu, o tour joga por uma bala, mas agora complicou com já a doze, o sacola eu acho que vai pra cima com tudo, vai encurtar o espaço do tour, o tour vai ter que acertar a bala, pra poder ganhar esse round. Vambora hein, vambora, aí o sacola, aí o jogador ele esperou, mas ele não vê, ele sempre veio andando pra trás ali ó, andando pra trás na verdade, vambora tour, aí o tour só com pouquíssimo de vida, o sacola pra frente, o sacola é pra frente meu amigo, sem pensar duas vezes ali, vai pra cima do sacola, agressividade pura, cadê, procurou, o tour já sabe ali onde tá o inimigo, ele esperando pra tentar, ele tá procurando como vai isso, uma bala, uma bala pra levar, aí o sacola, o tour se movimentou, cadê, procurou, mais bala aí pra cima do tour, acertou, agora sim, tour. Quatro tiros, vai matar o cara né, mas ele deu certo, ele foi esperto. Foi recuando, ele foi recuando, e pessoal ó, estamos aí com 17.600 pessoas, faltam muito pouco, chama todo mundo lá agora, compartilha com geral, vamos bater essa primeira meta aí ó, porque a gente vai mandar os dedos, a frente aí pra vocês, vambora, o sorteio vai ficar bem, até o sorteio amanhã, então vai lá, compartilha com todo mundo, chama todo mundo, vambora. Aí o sacola, o jogador ali do acaso, ele tá no tour também, vai ali buscando a posição, zigue-zagueou, mais um jeito, que é isso aí, que é isso aí, pra todo lado ali, todo mundo fica perdido aí. Aí o sacola procurando, o sacola ainda assim joga na agressividade, e o tour sempre dando aquela regulada ali ó, e achou, hum, aí faltou a bala hein, aí o tour vai chegar mais uma vez, tomou bala, boa a bala, toma a bala do tour. Essa transmissão maravilhosa? Ó, falta pouco, vambora galera, chama aí, compartilha com geral lá, vambora. Aí vemos o tour, aí o tour sempre jogando mais na cautela, né, o sacola mais agressivo, mas ainda levando a melhor é o tour, ele deu até uma brincada ali, olha o tour, aí o jogador mais um gelo, parece que tá brincando ali mesmo, parece que tá ó, só esperando ali o tour. Aí ó, tento achar, a bala passou no vazio, ele ali tentando aguardar o sacola também, vambora, vambora, aí o tour ó, ganhou ali a posição, recua ali mais uma vez, o sacola ele sempre agressivo, vai pra cima sempre ali, o sacola, e é 2x1, dá tempo ainda, dá tempo de virar, e é MD1, hein, o X1 é MD1. Aí o tour, aí meio que procurando, tentando achar o jogador, se sair, toma, se aparecer, toma, cadê? Um procurando o outro ali, ó, um gira, 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 carrossel ali, o que é isso? Aí ó, ninguém achou ninguém, ninguém achou ninguém, ninguém achou ninguém. Meu Deus do céu, ô louco! Já arrancaram ali ó, já arrancaram o saco dele, o sacola ó, vai, vai ali em Brancel, aí o sacola, vambora, aí o tour vai chegando por ali ó, vambora hein, aí o tour chegou por ali, vai ali ó, vai indo pra cima, vamos ver quem faz a boa ali, aí o sacola aí vai ele ó, se movimentando, 3 almas ali pro tour, e o tour tá brabo hein, o tour brabo demais, acho, nossa, nossa! Nossa, o que que é isso? O tourzinho, cara, ele é muito bom no X1, entendeu? Ele é muito bom no X1. Quando eu ouvi o tourzinho jogando pela primeira vez, primeira vez, eu tinha até medo dele, entendeu? Ele é muito brabo, e quando ele joga de 12, ele é brabo, ele é brabo, ele é brabo. Nossa, uma bala galera, uma bala de 12 e já foi. Aí o tour, ele ali esperando, o sacola agora, obviamente, o sacola vai tentar ir pra cima de todo jeito, agora ele quer mostrar aqui também da bala, e acerta ali o bom dano, capa ali pra cima do tour, mas eu pego em cheio, aí o tour pulou, pulou, procurou o jogador, mas o gelo foi focado, o sacola vai pra cima na cara. Que isso, Toquinho? O gelo vai ficar igual o meu, beleza? Meu capo é só vermelho, mas tá bom. Ai, olha, se eu tô tomando um desacerto desse, eu fecho meu jogo e vou embora, se fosse o sacola. Vambora, aí o sacola, ele não, ele não quer desistir não, vambora. Aí o sacola vai ali avançando, o tourzinho também, vai agora colocando ali, ó, o colete com a bala, acertando tanto, essa vez o capa não veio, mas a confiança dele agora lá em cima, hein, só vamos. Aí o tourzinho, procurou, 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 o sacola ali estrifou, bateu, voltou. Bandeirão com o cara vivo, nossa, eu tenho que até babar aqui agora no meu teclado. Esse bandeirão com o cara vivo. Ai, ai! Ai, tome, então fica o bandeirão, aí o sacola fala, fica então. Fala ali pra cima do tour, vai, o tour ali vai se aproximando agora. E aí o tour que abriu uma grande vantagem, meu amigo, aí o tour quer levar, né, o tour quer levar, vambora. Aí o tourzinho, aí o jogador vai ali se movimentando, o sacola tá ali, ó, esperto no lance, hein. O sacola, ó, já não vai naquela movimentação não, ele tá, ó, com sangue nos olhos. Será que ele vai matar no emoji? Ah, se ele fazer isso aí, eu raspo meu cabelo, meu irmão. Se ele matar no emoji, eu raspo meu cabelo, na hora. Beleza, ó, promessa é dívida, hein, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter jeito. Aí o sacola, aí o sacola, aí o tourzinho ali, ó, vai, se deu aquela movimentada também. E aí o tourzinho ali tá brincando, hein. O tourzinho ali tá brincando no jogo, vambora. Aí o sacola ali esperou, só aguardando, aí você não se percebe, né. O sacola, galera, tá ali, ó. O sacola tá jogando realmente com a raiva ali, ó, com sangue nos olhos, esperando, não quer saber de graça. Ele quer saber de pontinho, quer saber de round. E o tourzinho, o tourzinho quer fazer só graça, quer fazer o bandeirão e ainda levar. Aí o buscou ali as costas pro tourzinho, fez ele mais um gelo, vambora então. Vai tentar ali, ó, recarregou, só esperando. Ele só esperando, ó, pra aqui eu vou dar bala, só aguarda, só aguarda. Aí o sacola, aí o tourzinho ficou meio preso ali, ó. Vai pra cima, hein. Vai pra cima, aí o tourzinho mais gelo, o jogador se afasta, busca ali uma nova posição. E aí o sacola, quando o tour se afasta, o sacola vai pra cima como o leão ali, vambora. Aí o sacola, aí o jogador ali também de MP40, olhou, olhou, vai tentar ali fazer a boa. Ele aí tá perdendo, é 5x2 ali pro tourzinho. Aí ele o saca do olhado, o tourzinho ali se movimenta, a partida vai correndo ali um pouquinho mais. Os jogadores ali, ó, tenta ali a bala também, o tourzinho achou um pixel ali, achou um dano pra cima. O inimigo fez ali mais dois gelos. E aí, ó, o sacola tá ali. E perto, passou, passou o sacola voando ali. Vambora. Aí o tourzinho ali, ó, deu aquela olhada, conferiu, comeu preso ali o jogador. Gelos ali pra todo lado. O sacola ali só aguardando, o tourzinho ali mais um gelo feito. E a briga se estende agora. O outro mundo ali quer fazer a boa, capa ali pra cima dele. Aí o tourzinho deu mais bala, dessa vez o capa não veio. De MP40 ali pro futuro. O sacola quer fazer a boa, se trancou ali junto com o turbo. Boa bala, boa, tourzinho. Dessa vez o capa não veio, mas o dano sim. Mais um... De 10k de dima pra vocês. Alguém vai sair com a conta aí tunada. Vambora então. Aí a gente tem ali o tourzinho, já abriu 6 ali, 6x2 pra ele. Um atropelo até agora. Aí o tourzinho vai ali, ó, indo pra cima. Mais um gelo feito aí, o jogador. Esperta ali o sacola também. Quer aí agir na hora certa aí o sacola. O sacola ali, ó. O sacola não quer saber de movimentar não. É bandeirão pra todo lugar aí, bode. É bandeirudo, hein. Bandeirão, ó. Bandeirão tá em dia ali. Aí o tour procurando. Procurando, procurando o sacola. Aí o jogador fez ali mais um gelo. E movimentou, achou, apareceu. Vambora, sacola. Aí o sacola tentou, o tourzinho já acertou o capa. É pra fazer, é pra levar. Vambora. Ele quer levar no grande estilo, né? Tá brincando no jogo. Frio igual a neve. Ô menino. Tá brincando. Frio. Tá ali. Brincando. Tá ali. Meu amigo, isso vai dar umas farpas quando for 4 contra 4, meu amigo. Vai dar umas farpas entrando. Você quer ver farpa? Quer ver farpa, cara? Eu quero. Vambora. Aí o sacola. Aí o jogador acertou ali mais um dano. O tour também. Olha, eu perdi a metade do capa. Mas o tour tá por uma bala, hein? O tour tá querendo a bala. Aí o sacola também brincou ali, ó. Tá mostrando que tá meio emotivo a fazer. Mas o tour tá disparado ali, ó. Vambora. Aí o tour, vambora. Aí o jogador olhando ali, conferindo. Vamos ver aí quem garante. Aí vai pra cima agora. E nossa. 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 Nossa.